Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou compartilhar aqui com vocês meus cactuzinhos aqui de minocalício que floriu. Olha esse daqui, florzinha mais sem gracinha, né? Um tomzinho assim bem neutro. Esse daqui já é um rosinha claro. Esse cactuzinho aqui é bem pequenininho. Olha como que ele é. Ainda tá pequeno, ainda tá no potinho 9. Mas achei lindinha as flores. Aqui é difícil florir os cactos tudo de vez. Agora que esses três deu flores assim tudo de vez, ó. Muito linda a flor. Essa daqui já é branquinha. Essa daqui já é branca. Também tá cheio de botão. Como que ele tá? Cheio de botãozinho de flores. Esse também tá vindo mais flores, ó como tá. Uma explosão de flores. Muita flor está vindo agora o lixinho. Então é isso aí. O vídeo de hoje é bem rapidinho. Quem gostar aí, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Os novos inscritos que estão chegando. Meu, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.